Tem certeza? Vai se apaixonar! Cai em cima, cai em cima do cogumim! É que tu gosta de pular puta, faz o que eu tô te falando! Vai pulando, vai trepando, vai trepando! Vai pulando, vai trepando, vai trepando! Pula, pula de cima do humor! Cai em cima, cai em cima do clima, cai em cima do cogumim! Vai ser mais uma do DJ, eu tô detona! Eu se leave, sou bravo! Pula de cima do humor! Pula de cima do humor! Pula de cima do humor Cai em cima do cogume Cai em cima do cogume Cai em cima do cogume Cora que tu gosta de pular puta, faz o que eu tô te falando Vai pulando, vai trepando, vai trepando Pula, pula de cima do humor Cai em cima do clima Cai em cima do cogume É mais uma do DJ, eu tô detona Eu te livre Sou bravo Tocou 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 Tocou